E aí meus amigos que curtem os meus vídeos, tá tudo bom aí com você ou não? Como é que você tá? Chique! O frio ainda tá um pouquinho tenso, aí eu criei uma fogueira Suporte de fogueira Fiz um aro, coloquei três pezinhos E abri uns furos aqui pra entrar o oxigênio por debaixo da lenha E agora nós botamos uns pau aqui dentro, ó E vamos aquecer O nosso ambiente Cegas cenas Olha aí, que beleza Ó Pensa num trem que deu certo Olha aí Daqui já surgiu várias ideias Pega a visão Vou falar, você tenta copiar Fiz aquele anel pra colocar o balde dentro É justamente a estrutura de ferro Você tá entendendo onde é que vai a viagem da gente Você não entende, mas dá pra ir além Ó Presta atenção Nesse mesmo balde Se você pegar um outro Colocar ele virado deitado Colocar ele virado ali em cima de boca pra cá Vai dar um pouco de trabalho Mas vai ficar top Você colocar uma lata de calha Essas de calha Em volta do balde Deixando uns quatro dedos de distância do balde entre a lata Nessa lata do balde você abre um buraco O calor do fogo vai passar entre a lata de fora e a lata de dentro Sem contaminar a lata de dentro Com a fumaça ou o cheiro de alguma coisa Que você vai queimar ali Em cima você bota uma chaminé Aí depois o que que acontece O calor do fogo vai circular Em volta dessa lata Você tem um forno Um forno Vamos fazer um churrasco sozinho Eu e eu mesmo Não tem coisa melhor né Não precisa dividir nada com ninguém Olha aqui Essa alegria do gordinho Aqui no Japão já vem de tudo pronto né Fui lá já peguei Uma bandejinha de frango já temperado Pra colocar aqui na nossa lata Rapaz essa lata também ficou show hein Aí ó Ai Zé Ruela E se engorda Eu tenho um recado pra dar pra você Dane-se Uns espetinhos ó Aqui ó Chupa que é de uva Uns espetinhos Olha só mano A alegria Do gordei Não Ai se lascar rapaz Trabalhar o dia inteiro Chega de tarde Você tem que comer uma carninha Bateu uma Olha mano Quentinho E top Eu precisava deixar ela um pouquinho mais alta aqui Tá muito perto do fogo esse negócio Pera aí Deixa eu analisar aqui O que que eu vou fazer Tive que tirar um pouco da brasa daqui de dentro Agora sim ó Só um pouquinho de brasa Vou fazer aqui a linguiça Que o pessoal lá dentro de casa também quer comer né Ô pai Tem carninha Pera aí Olha que top Tá vendo Um teste né Teste drive Aqui com a nossa churrasqueira Hum Aguante O que isso Delícia véi Um churrasquinho né Churrasquinho do Zé Ruela Gostoso do churrasquinho É isso né Tem muita gente que fala Fazer uma carninha assada Não dá pra fazer sem fumaça Não Não Se não tiver a fumaça Meu filho Abandona esse negócio O negócio tem que ter fumaça Tem que arder o zóio Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia Olha o zóio Aqui embaixo Hum Hum Essa linguiçinha aqui ó No Brasil não tem dela Ó Ela vai Crac Crac Hum Delícia Hum Tudo É Caloria baixa Tá com baixa caloria A caloria tá lá embaixo No latão Entendeu Fica uma delícia Eu tava analisando hoje Pensando Sobre os nossos alimentos Esses negócios Que as pessoas falam Que faz mal Faz mal Faz mal Não é pele de frango Faz mal Gordura Faz mal Você que ela faz mal Essas histórias Do faz mal Na verdade Começou depois que inventaram A tal da televisão Foi que veio a mídia Rádio e televisão Porque antes A gente comia gordura Pura Você já foi criado No pão com banha Pegar gordura De porco Dentro de uma lata Passar num pão E comer de manhã cedo Então Isso aí faz mal Nossa senhora Fazer isso com Nutella Meu Deus Você vai morrer E a gente comia Esse negócio Nunca fez mal A gente comia Comida Pele de frango Nossa Eu sempre gostei Da pele de frango E gosto até hoje Nunca tinha ouvido Falar em pele de frango Que faz mal Tem alto Teor de colesterol Não sei das quantas Não sei o que lá Ninguém nunca sabia disso E naquela época Não se ouvia falar em infarto Em vento pido Uns negócios Era raro Agora hoje em dia Que a televisão fala Corre esses boatos Tudo Parece que faz mal Não pode beber leite Não pode comer o ovo Não pode isso Não pode aquilo Até a água Tá fazendo mal Agora Dá licença Não 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 Eu penso Diferente Eu acho Que Não é Tão assim Não Do jeito Que o pessoal Fala Faz mal Lógico Mas Faz bom Pão Na verdade Tudo foi mal Em demasia Mas Esse negócio Esse negócio Da gente Engordar Não é porque Você come uma coisa Que faz mal Que vai te engordar Ah o arroz Engorda Eu vou cortar o arroz O pão Engorda Eu vou cortar o pão Isso aqui engorda Eu vou cortar isso Cortar aquilo Não É a vida Que a gente leva É que faz a gente Engordar Olha Pega um Entra num exército E pode comer Gordura Hamburguer Todo dia Pra matar Sua fome Uma linguiçinha Mas fica no exército Eu duvido Você engordar O cara vai Você engordar Dentro de um Um dia De atividade Física 24 horas Ali ó Tenha Seu sangue Correndo na veia Milhão Não tem como Você engordar Com o negócio Daquele Você pode comer Tudo que você quiser O que engorda A gente O que faz mal Pra gente É esse sedentarismo Dorme até 10 horas Quando você levanta Você já vai tomar café da manhã 10 horas Depois senta Depois levanta Depois vai almoçar Depois senta Depois levanta Ó meu Tudo vai fazer mal pra você Até uma foia de alface Vai mal Você fazer umas atividades Um corre-corre Hum Não tem na onde fazer mal Não Eles ficam fazendo Alterofilismo Academia Tem que ir na academia Só que ir na academia Tomando proteína Que é esse potão Que é esse negócio Quando Que na época Dos Como é que fala Em Medieval Naquela época Daquele soldado Que guerreava Com espada Os negócios Coisa e tal É isso aí O que que eles comiam Naquela época Um porco do mato Um não sei o que Um coelho Um negócio Botava no fogo Dava uma queimada Comia Era aquele negócio Era as comidas Dos caras Mordura Vinha com força E olha o tamanho Que os caras Era Já viu as histórias O alimento De hoje em dia Faz mal Porque você cola Essa bunda aí Atrás desse computador E não se mexe Você fica o dia inteiro aí Trabalha no escritório Trabalha de motorista De caminhão Senta e Não faz um movimento físico Você trabalha de programador Você trabalha Não se mexe Cara Aí até Uma folha de alface Vai te prejudicar A saúde Mas come Qualquer coisa Que você quer comer Mas se mexe Mas se mexe Com força Faz uns exercícios Pra você ver Se não dá diferença A Zé Ruela Que é você Pra tá falando isso Você também não faz nada Eu tô falando Pra mim também Ô mula Eu sou assim Eu tô falando Que o que a gente Deveria ser Assim Não sei se você me entende Essa linguiçinha japonesa É muito boa Na brasa Não tem dela no Brasil Essa não tem no Brasil Essa Não tem De jeito nenhum Nunca vi um treino desse No Brasil Cerveja Faz mal Faz Que a gente bebe E fica assim Sentado E aí Beleza Troca umas ideias Sentado E come carne E fica sentado Depois o que vai fazer Vai dormir Eu sei que muita gente É contra o que eu tô falando Mas A realidade é essa mesmo É só uma Não tem outra não Toda escolha Tem uma perca Toda escolha Tem uma perca Não adianta Você vir discutir comigo Eu gosto dessa vida aqui Trabalhei E agora E agora Sentei E tô comendo Uma carninha aqui Só eu mesmo É o que eu falei Toda escolha Tem uma perca Eu escolhi isso aqui Pra mim tá top Tô feliz Essa é a minha felicidade Mas eu tenho uma perca Eu vou engordar Ó Eu posso prejudicar Minha saúde Então eu tenho uma perca Pra poder escolher Isso que eu tô fazendo aqui E você Que gosta De fazer o exercício De se cuidar De não tomar uma cerveja De não comer um negócio desse Você prefere uma cebola Um alface Um negócio Você tem uma perca Uma perca desse prazer Que eu tô tendo aqui De comer uma carne Você vai ser magrinho Bonitinho Mas vai passar esses perrengues Que você tem que passar A regular as comidas Que você tá comendo Eu vou ficar gordinho Eu tenho uma satisfação De comer O que eu gosto E pronto Toda escolha Tem uma perca Você entendeu Ou não entendeu Eu acho que você não entende Essas coisas Não adianta explicar pra você Então é o seguinte Ó Escuta o barulho Hum Essa linguiça No Brasil Não tem Se tivesse alguém Entendido em linguiça Que fizesse essa linguiça Lá no Brasil Você ia rachar de ganhar dinheiro Essa linguiça no Brasil Eu nunca vi Não tem Esse sabor Esse Essa textura Essa textura Não tem Não tem E no Brasil O cara fazia um negócio desse Do jeito que no Brasil Tem cachaceiro Que gosta de saborear Um negocinho Rapaz Você ia ficar rico Só com linguiça Te juro Mas tem que ser um cara Entendido na linguiça Pra poder fazer esse negócio Você entende linguiça? Vou lá pra dentro Agora que tá frio Chega né Olha aqui Já apagou o foguinho Se eu escolho Esse prazer E cuidar menos Da minha saúde Eu vou com Deus Mas Uma máspice Eu Preferi ser assim Vou perder As outras coisas Se você quer seguir As outras coisas E perder isso aqui Vai com Deus Não pode Eu não pode Vai comer Bife de soja Isso é que você não pode Vai comer maçã Vai comer outra coisa Outra coisa Isso é que você não pode Vai beber Suco de vinagre Isso é que você não pode Ok Então É a minha satisfação E você vai escolher A sua satisfação Você vai morrer E você não Linda E você não Papai Eu queria até Falar pra você Assim Olha Eu posso ir primeiro E você depois Logo vai também Mas É Você já viu Que tem uns veem aí Você já viu O vovô Anésio Por exemplo Bebe cerveja Ele é famoso ainda Procura aí O vovô Anésio Bebe cerveja Se diverte O veem Tá firme Toma umas cachaça 80 Quais 90 anos Ou seja Tem gente Que tá vivo E olha Pensa no poder de vida Com 90 Quais 100 anos E bebe cachaça E come Sabe Leva uma vida Assim Meia Doida E E é Véio E Tem gente Que não bebe Não fuma Leva uma vida Dessas daí De Fitne E Tá novo Tá com uns 40 anos Mas tá podre Tá quase morrendo Ou seja Meu filho Não tem explicação Pra esse negócio Não adianta Você vir Futricar O meu jeito Achando que o seu jeito Seria melhor Não adianta Meu querido Não adianta Nós tá tudo No mesmo barco Eu só vou primeiro Você vem depois Ou eu vou depois Você vai primeiro Ninguém sabe De nada O negócio nosso É Sei lá O prognóstico Da vida É as comprofundências É Das Américas Do Sul Que tem do Joe Biden Americano Presidente Estados Unidos E o Lula E também tem o Bolsonaro Nessa parada Então Ah véio Vamos seguir na cena Aí Não sei Eu vou comer mais uma linguiça Vamos tomar mais uma cerveja E Tchau E obrigado Não tenho que discutir Com a vida Tchau Lindo Seu lindo Fofo Só uma coisa Eu tenho que dizer pra você Se apega com Deus É Faz de tudo Pra você ir pro lado de Deus É só isso O resto Meu filho Você vai aprendendo depois Com o próprio Deus É só isso Que eu tenho pra falar pra você Não tem outra coisa Tchau Obrigado Seu Nutella Tchau Obrigado.